Hoje, dia 9, segunda-feira, nós vamos conversar sobre os efeitos da passagem de Vênus e Virgem, que ingressou ontem, dia 8, nesse signo, depois da sua temporada no vibrante, no entusiasmado signo de Leão, agora ingressa no discreto signo de Virgem e aí permanece por um mês até o dia 8 de novembro. Portanto, descrição e movimentos pequenos deverão nos guiar nos assuntos do coração e do bolso. Nas finanças, o ambiente é de pequenos gastos, por favor, porque serão pequenos ganhos. A economia geralmente se retrai um pouco na passagem de Vênus e Libra e não apresenta grandes saltos nessa passagem e nem é propícia para grandes tacadas. Nada grande acontece quando temos planetas importantes passando pelo signo de Virgem. Mas é um mês muito interessante para fazermos pequenos ajustes, pequenos cortes nas contas, nos gastos, que parecerão insignificantes, que não farão a menor diferença no orçamento final, mas tirando um pouco dali, subtraindo um pouco daqui, no final, pequenos valores somam grandes cotias. Vai por mim. Nos relacionamentos, como é que funciona a passagem de Vênus e Virgem? Dar valor a pequenos gestos é o que vai engrandecê-los. Assim como multiplicar o número de atividades que praticamos juntos e aumentar a assiduidade dos encontros, das conversas, das comunicações, dos contatos, isso é o que vai ajudar a engrenar e dar ritmo nos afetos. Fica aqui uma dica bem importante. Parece que não. Essa é a dica. Mas acabamos nos afeiçoando, nos tomando de afeto por aquilo que fazemos e por quem encontramos com frequência. Frequência, assiduidade, é um aditivo do amor. Vai por mim, hein? Mostrar-se prestativo e disposto a ajudar, a fazer um favor, é uma outra boa dica para se estreitar a um relacionamento sobre a passagem de Vênus e Virgem. Se dispor a fazer pela pessoa, pelo outro, pelo amado, pela amada, ou acompanhá-lo, acompanhá-la em coisas chatas, chatinhas, e não só estar presente na hora da festa, na hora da alegria, na hora do fácil, do bem bom, aos olhos de Vênus e Virgem, isso é prova de amor. Vamos testar? Vênus e Virgem